Vai surgir, tem várias entrevistas e ainda te surgirão mais. Se Deus quiser. Ó, a minha caixinha já tá enchendo, já tenho algumas perguntas aqui pra fazer pra você. Mas ó, vão mandando, vão mandando, que na medida do nosso bate-papo eu já vou lendo. Ana, você é uma jovem atriz e cantora, né? Como que você despontou para o mundo da dublagem, já tão jovem assim? Bom, eu comecei, minha mãe, desde pequenininha, ela me inscreveu em várias atividades pra ver no que eu me encontrava, né? O que eu gostava e tudo mais. Ela me inscreveu tanto em dança, sapateado, balé, jazz, tanto em instrumentos como piano, violão e também no teatro. E aí no teatro acabou surgindo, eu acabei me apaixonando muito mais. Também gosto muito dos outros, mas o teatro aqui brilhou mais nos meus olhos. E a partir disso eu fui tentando abrir mais o meu leque conforme eu fui entrando no teatro pra ver o que mais eu gosto, além de atuar, né? E fui pro audiovisual. E aí comecei a fazer curso de dublagem. Foi, inclusive, quando eu tava fazendo teatro que eu conheci um outro dublador, que é o João Vitor Granja. E é ele que me apresentou muito mais essa dublagem. Mas desde pequenininha, eu sempre gostei de dublagem mesmo sem saber como é que era. Eu adorava ver que eles falavam a nossa língua, o português do Brasil. E eu ficava tipo, caramba, um monte de filmes assim e eles falam a minha língua! Aí depois eu descobri que era dublagem. Mas fora isso, eu brincava com as minhas bonecas, fazia várias vozes. Então era realmente o que eu sugeria depois, né? O que eu mais gostava na época. Então eu comecei a fazer o curso de dublagem com nove anos. Já comecei a dublar também nessa época. Aí continuei batalhando nesse mercado que eu tava apaixonada por ele. E consegui vários papéis que eu fico muito feliz de fazer. E ver o pessoal gostando também do meu trabalho, de poder trazer esses trabalhos lá estrangeiros e trazer a nossa cultura pra eles. Pra as pessoas que estão em casa assistindo a sua entrevista, vale ressaltar que pra você ser dubladora, você precisa do DRT, né? Você precisa de ter a formação em arte cênica, né? Você já é atriz. A dublagem é como se fosse uma especialização na área artística. É, pra você dublar, você precisa saber atuar. Porque você entra numa produção que já tá pronta. Você tem que embarcar naquilo, trazer a nossa cultura, a nossa língua. Trazer pra mais perto da gente. Mas já tem uma interpretação pronta. Você tem que saber interpretar. E pra isso que servem as aulas de teatro, interpretação pra TV também. Tem várias outras atividades que você pode fazer que te ajudam nesse processo. E depois você faz o curso de dublagem pra adquirir a técnica. Que é ter o tempo, descobrir lá, desvendar a cena bem rapidinho. Porque a gente não sabe o que a gente vai dublar antes da hora. A gente só recebe o horário com fulano de tal. A gente pode até especular. Tipo, ah, já dublei isso com ele. Será que é continuação? Mas a gente nunca sabe. Então, às vezes, é uma coisa nova que na hora a gente tem que chegar e fazer o nosso melhor. Que eu acho que é o mais importante. O que se torna muito difícil, né? Porque, às vezes, no teatro, até mesmo na TV, você pega ali o script, o roteiro, você acaba criando, né? Dando característica, dando vida àquele personagem que não existiu ainda. Mas quando você vai dublar, muitas das vezes o personagem já existe. O que se torna muito mais difícil. Porque você já está acostumada a olhar pro personagem, a pegar os trejeitos, né? Alguma característica, inclusive, física do personagem. Exatamente. Você só pode dar a sua intenção com a voz. Então, você tem que ter todo o aparato ali pra conseguir explôr só com a voz. Então, por isso que é muito bom começar no teatro. Você realmente cria personagem. Mesmo que você faça, por exemplo, Romeu e Julieta. Que você já sabe como é a história da Julieta. Você vai trazer a sua Julieta. A Julieta que o diretor está pedindo. E isso também é muito importante, o papel do diretor na dublagem. Porque ele já viu o filme. Ele sabe o que vai acontecer. Ele consegue te ajudar. Porque você lá dentro, você não contracena com outra pessoa. Você dubla sozinho. Você não tem o seu parceiro lá atuando com você. Você é a tela e o diretor te orientando. E o técnico também que está lá ajudando, operando. E fazendo essa equipe completa, né? Que a gente precisa muito dessa equipe pra conseguir formar e fazer um produto muito bom. Nossa, deve ser muito difícil, né? É, acaba sendo. Você precisa de uma técnica que você adquire com prática, com tempo. Por isso que é sempre bom fazer curso. Porque no curso você vai estar com professores que estão no mercado, geralmente. Que são dubladores. Que estão dirigindo também. Eles vão te ensinar como é o dia a dia. Você também pratica mais. E eu acho que, pra mim, isso serve muito. A prática leva à perfeição. A prática te torna melhor. E isso geralmente acontece comigo. Por isso que eu estou falando, gente. Funciona. Comigo, funciona. Então, quanto mais você for praticando, mais você consegue adquirir as coisas muito rápido. Às vezes você já percebe. Aquela personagem, ela fala devagar. Então, eu também tenho que falar devagar nessa entonação, nessa outra. E, às vezes, você pega um personagem que é difícil, parece complicado no início. Mas, com tanto tempo fazendo ele, você já começa a pegar que ele começa a somar coisas pra você. Eu acredito muito nisso. Que cada personagem que a gente faz traz um pouquinho, traz algumas informações sobre o que a gente é também. Então, essa troca eu acho muito importante. E também, com a prática, você consegue pegar personagens mais difíceis, personagens que não são da sua zona de conforto. E isso vai trazendo mais extensões e vai te transformando num profissional completo. Quando você fala de voz, eu me lembrei, assim, quando se trata de voz, você domina, né? Porque você canta maravilhosamente muito, muito, muito bem. Então, quando se trata de voz, você domina. É só você abrir a boca, né? Você já tá cantando. Com o personagem também é assim, Ana? Você olha, você lê o roteiro, você já começa ali a dar vida, dar voz, literalmente, ao personagem. Qual é a técnica que você utiliza? Você tenta estudar a característica também do personagem? Como que é? Então, primeira coisa. Geralmente, quando a gente chega e é um personagem assim, vai começar uma série nova, você pegou um protagonista, um personagem, às vezes... Depende. Você, geralmente, a primeira coisa que o diretor faz, ele fala pra você um pouco do seu personagem, sobre o que é a série, sobre cada... Às vezes, uma cena específica, ele vai parar e vai falar. Olha, aconteceu isso antes e a sua personagem tá aflita por isso. Mas o telespectador sabe porque ele viu, mas a sua personagem não tava na cena, mas ela já sabe também. Então, ele vai te explicando, você vai criando junto com ele, vai percebendo as nuances, a intenção. Você vai sentindo aquele personagem, entendendo também seus motivos. Geralmente, no início, a gente sempre fala, né? Os primeiros minutos do filme é de introdução, né? A parte introdutória é que você conhece os personagens. Então, nesse momento, você também acaba conhecendo o personagem e ainda mais com a ajuda do diretor. Geralmente, a primeira cena é bem o jeitinho. Se é o vilão, ele começa numa cena já mostrando a que veio, né? E seu herói geralmente mostra mais a parte do passado e tudo mais, mas sempre vai ter a ajuda do diretor, que vai te explicar a cena. E conforme você vai passando, vai pegando, você vai entendendo o personagem, vai vendo que ele tem várias cores. Que não é só aquele azul que você viu no início, depois ele vai tendo um degradê, vai surgindo outras cores, você vai colorindo com ele. Você vai criando e vai surgindo outras coisas e é assim que você vai compondo o personagem. Mas, realmente, você tem que ter aquele... você tem que saber de interpretação pra você conseguir pegar isso rápido no início. Porque você tem pouco tempo. Às vezes, é um personagem que vai aparecer, mas aí só aparece numa cena, mas é a cena mais importante. Você tem que saber, o diretor vai estar lá pra te ajudar, porque realmente vai ser importante. E aí, você tem que pegar aquilo na hora, porque é aquilo, valeu e pronto. Você só tem uma chance. Mais ou menos. Estou brincando. Estou falando que só tem naquele momento. Isso foi só pra assistir. Mas você pode decidir, geralmente, quantas vezes você quiser. Ai, desculpa. Não, que isso. Pode ficar à vontade. Rony, boa noite, meu querido. Obrigado, Thay. E pra vocês que estão chegando agora, eu converso com a atriz dubladora, Ana Helena de Freitas. Gente, o programa Na Lente é transmitido pelas operadoras RCA e pela operadora NET da sua cidade. Mas, se você está fora do eixo, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Salvador, se inscreva em nosso canal no YouTube diariamente, toda segunda e quinta-feira. Nós disponibilizamos na íntegra todas as entrevistas que vão ao ar. Então, em breve, a entrevista da Ana vai estar disponibilizada na íntegra lá no nosso canal no YouTube. Dá uma passadinha lá. Nós temos uma entrevista também muito bacana com o Beisola, de A Grande Família. Ele abriu o coração, contou várias intimidades dele. Então, vale a pena, tá? Passa lá, se inscreva, que em breve a da Ana também vai estar lá no nosso canal no YouTube. Ana, eu vou para a primeira pergunta aqui. Beleza. A Núbia Carla pergunta qual foi o personagem mais difícil em que você dublou. Nossa! Personagem mais difícil. Bom, eu acho que cada um traz a sua dificuldade. Alguns têm mais dificuldades que os outros, mas, geralmente, você nunca está pronto para um personagem. Ou você, às vezes, você começa a produção achando que é uma coisa e, de repente, acontece outra coisa. Eu, por exemplo, já peguei muitas antagonistas. Já peguei personagem que, no início, é uma coisa. Depois, vira outra coisa que eu me surpreendi. Mas, se eu for citar uma só, uma só, eu diria que é a Poá, das Garotas Harvey. Por quê? Vou explicar. É um desenho infantil, mas é um desenho que elas falam muito rápido. Elas falam muitas palavras importantes, então não dá para cortar o texto. Elas batem muito, então também tem que encher de palavras. E a minha personagem, que é a Poá, ela é muito inteligente. Ela sempre quis ser política também. Ela atuava em várias áreas. Ela gostava de moda. Também gostava muito da área de ciências. Então, ela citava pessoas muito importantes. Ela sempre corrigia as amigas que, às vezes, criavam uma palavra estranha. Que também, às vezes, tinha aquelas junções de palavras que as crianças geralmente fazem. E, fora isso, ela também cantava. Então, eu também fazia... A canção dela foi a primeira personagem que eu peguei cantando. E ela cantava também palavras difíceis. Tinha uma música que eu me lembro que ela dedicou a Marie Curie. Então, ela foi falando de vários elementos também na música. E, geralmente, a gente abria a voz também nessas canções. Então, era mais complicadinha. São três personagens protagonistas. Que era a Julie, a Pamela Rodrigues e eu. E a minha, além disso, ela também tinha três personalidades. Que era ela, a personalidade divertida dela e a personalidade racional dela. Que ela sempre que tinha alguma questão que as amigas não conseguiam resolver, que ela tinha que resolver sozinha, ela ia para dentro da mente dela e conversava com ela mesma. Então, isso foi só somando. Então, eu peguei... São vários desafios, assim, que foram somando. E aí, me fizeram escolher a pôr. Entendi. Você se lembra do seu primeiro personagem que você dublou? Meu primeiro personagem... Eu lembro da minha primeira dublagem. Minha primeira dublagem tinha nove anos. Eu fui fazer uma pontinha em True Blood. Acho que é o nome dessa série. Eu não vou lembrar a temporada. Não vou lembrar o episódio. Eu só lembro que eram trigêmeas, fadas pequenininhas. Eu não lembro agora. Fãs de True Blood, por favor, falem aí. Se vocês lembram se eram trigêmeas ou quadrigêmeas, agora eu não lembro. Foi com a Carla Pompírio, que também foi minha primeira professora de dublagem. E também tinha outras duas meninas comigo. Acho que, se não me engano, a Pamela Rodrigues também estava comigo. E a gente fez elas pequenininhas, só que elas cresceram muito rápido. Então, a gente fez a partezinha delas pequena e depois elas transformaram. Elas cresceram, porque eram fadas. Então, elas cresceram muito rápido. E eu lembro que, na época, eu queria muito assistir a minha primeira dublagem. Só que eu não tinha idade, porque era uma série bem pesada. Acho que era para 16 anos e eu tinha nove. Então, na época, eu só podia assistir a minha partezinha. E aí, eu ficava... Nossa! Eu quero mandar um beijo especial para essa atriz maravilhosa que acabou de entrar. Mônica Rocha. Eu amo o trabalho dela. Acho ela maravilhosa. Nossa, foi minha professora também. Nossa, me ensinou muito. Você aprendeu muito bem. Por isso, você é uma excelente atriz dubladora. Porque a Mônica é maravilhosa. Eu tive a oportunidade para bater um papo com ela. Foi bem bacana mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Uma professora maravilhosa também diretora. Me dirigiu também. É maravilhosa. O trabalho dela me ensinou muito. Assistindo também. Quando eu estava no início, ela me ajudou muito. Ah! Estou proibida de fazer curso! Não! Por favor! Não, sempre que pinta... Eu vou contar. Sempre que pinta um curso dela, eu digo, vou fazer. Eu adoro ela falar. Para mim, é excelente. Eu aprendo cada vez mais. Não importa quantos cursos eu faço, eu sempre aprendo uma coisa a mais. E se tiver, e se eu ficar sabendo, eu vou entrar com outro nome. Ah! Ah, que legal. Olha só. A próxima pergunta é do Júlio Petrius. Ele pergunta... Ele pede para você falar da sua personagem Oeste. Ah! A Oeste é perdida em Oz, né? Na verdade, ele pede para você falar igual a personagem. Ah! Nossa! Essa personagem era incrível. Eu lembro que ela falava assim... Você não pode confiar em toda a magia que vê por aí, Dorothy. Ela falava alguma coisa assim. Eu lembro. Eu adorava essa personagem. Nossa! Foi uma das primeiras vilãs que eu peguei. Acho que ela foi a segunda, se eu não me engano. A primeira foi a Mirable. No The Kicks, eu acredito. Foi a Marlene que me deu ela. A Marlene foi minha professora. Depois eu fiz teste com ela para o The Kicks. Passei com a Mirable. E depois ela me chamou para o Oeste. E eu fiquei muito feliz. Porque as duas são vilãzinhas, mas eram em graus diferentes. A Mirable era aquela vilãzinha de escola, de time de futebol. Que era meio rivalzinha. E a Oeste já trazia uma certa vilania que vinha do sangue dela. Ela é a bruxa amada Oeste, afinal. Então, ela já trazia alguma coisa assim. Ela sempre tentou ser mais tranquila. Ela era meio ranzinza, assim. Mas ela sentia que tinha um poder, assim. Que era... Vinha de dentro dela, né? Então, isso me trouxe para um outro lugar. E aí, a Marlene, eu sempre lembro. Ela me falava. Bota mais ironia nela. Vai mais a fundo, entendeu? Porque ela era mais fundo. Mesmo sendo um desenho. Nossa, eu me apaixonei pela Oeste. E eu amava também o Mágico de Oz. Amo o Mágico de Oz. Amo o Wicked. E foi um sonho fazer a bruxa amada Oeste. Numa duplagem. E eu achei isso incrível. Fiquei muito feliz com esse personagem. Me diverti muito fazendo ela. Ana, como que é, por exemplo, você chegar em casa. De repente, você liga a televisão. E você acaba ouvindo, né? Passando uma produção em que você deu a vida. Que você deu a voz para esse personagem. Como que é? Você se vê no personagem também? Porque, teoricamente, assim. Você está vendo ali um personagem, né? Não é como se você fosse uma atriz cênica, né? De você ir lá gravar, mesmo que seja a Dona Maria. Mas o seu físico está ali. Você liga a televisão, você vê a sua imagem na novela. Ao contrário da sua área, né? Você, de repente, está em casa, liga a televisão e passa um filme. E você está dublando a Julia Roberts, por exemplo. Que foi o caso da Mônica Rossi, né? Como que é você se ver naquele personagem? Bom, no início, eu achava muito estranho. Porque a nossa voz, como a gente escuta, é diferente da voz como fica gravada depois, né? Muito engraçado. Mas depois eu fui me acostumando. E aí, conforme foi passando, eu fui... Mas na época que eu estava bem desenvolvendo o meu trabalho. Ainda estou desenvolvendo, mas que eu ainda estava meio insegura no início. Eu ficava criticando e analisando o meu trabalho. O resto eu ficava analisando, tipo assim, com olhos brilhando e tudo mais. Para eu aprender. Aí depois eu... Aí depois eu comecei criticando. Mas agora, sempre que eu olho, eu fico... Ih! Às vezes eu nem lembro se é alguma coisa assim que eu fiz rapidinho. Às vezes eu nem lembro. Eu fico, ué! Aí depois se passa alguma coisa que me lembra... Geralmente me lembra o que aconteceu no estúdio. As risadas, os comentários. Eu fico engraçado. No Stranger Things, a gente ria o tempo todo. Cada gravação que a gente fazia, eu e o Felipe Maia e o técnico que estavam na hora. A gente ria pra caramba. Aí eu falava, tá bom, agora vai. Aí eu gravava. Aí depois quando passava de novo, eu ria de novo. Às vezes eu não conseguia me segurar. Eu tinha que me segurar pra poder gravar ela. Mas dentro eu estava adorando o que eu estava falando. Porque é tão cômico. Eu adoro a Erika porque ela é tão cômica. Ela é tão verdadeira e tão madura, assim, pra idade dela. Quero me divertir pra caramba. Então agora quando eu assisto, às vezes eu até tento me conectar. Lá na hora, claro. Porque o mais importante é você se conectar com a obra e esquecer que está do lado. Você está tão entretido na história que esquecer. Tipo, ah, essa voz é tipo um lado e tal. Às vezes você lembra. Mas depois você fica tanto tempo olhando lá que aí você se envolve. O mais importante pra gente é isso. Você não reconhecer a nossa voz. É você se envolver na trama. E agora, às vezes, eu acabo não conseguindo. Na hora eu me envolvo. Mas às vezes eu acabo não me conseguindo porque eu fico lembrando como foi no estúdio. O que a gente comentou. Depois do que a gente comentou entre os dubladores que fizeram aquela série. Às vezes a gente se esbarra no estúdio e a gente fala. Ah, eu assisti isso aqui. Você lembra disso aqui? Aí a gente começa a ir trocar vivência. É muito engraçado. Ó, a Ana Cláudia É, eu acho que é Ana Cláudia AC Ela pergunta o seguinte. Você como dubladora, você pensa em trabalhar na televisão? Penso. Eu sempre fiz interpretação pra TV. Sempre tentei também. O mercado da dublagem acabou desenvolvendo mais. Eu também tava mais voltada pro teatro. Então acabou ficando mais pra trás. Mas eu nunca deixei de gostar também. Eu gosto muito da televisão. Acabo gostando muito do audiovisual no total. Tanto que eu tô fazendo faculdade de cinema. Tô fazendo faculdade de cinema agora. Então eu sempre gostei muito do audiovisual e do teatro no geral. Eu sempre quis estar envolvida nisso. De todas as maneiras. De todas as maneiras. Então eu tô tentando fazer o máximo que eu posso. Principalmente agora na pandemia. Que a gente tá tendo menos tempo, assim, perdendo no tráfico e tudo mais. Então, e também se isolando pra não afetar mais ninguém. A gente aproveita esse tempo pra se inovar, né? Pra fazer outras atividades. Tipo, eu também voltei a desenhar. Que eu também gosto muito. Eu sempre gostei muito de arte no geral. Voltei a tocar. Também voltei a cantar. Então eu tô aproveitando esse momento pra fazer várias atividades. E continuo dublando também. Tenho o meu home studio. Continuo fazendo as dublagens. Mas no meu outro tempo eu também faço a minha faculdade de cinema. Toco piano. E espero algum dia conseguir trabalhar na televisão também. Se Deus quiser. Eu acho que é House Kitts 4. Implora pra você falar igual a Erika. E pede, por favor. Ah, seu nerdzão. Ah, gente. Não se escreve a América. Sem Erika. Nossa, é maravilhoso, né? Não, quando ela fala que eu aceito a operação. Tá, mas o que eu ganho com isso? Eu aceito fazer isso se eu ganhar sorvete de graça pra sempre. Mas isso é incrível. Que numa hora ela tá falando lá sobre a decisão política dela. Falando como se fosse uma adulta. E na outra hora ela aceita participar de uma missão completamente maluca. De entrar lá na tubulação só porque ela é pequena. Em troca de sorvete. Ela é maravilhosa, gente. Eu também amo sorvete. Olha só. A Júlia e Matheus. É o mesmo perfil, tá, gente? Júlia e Matheus. Ela diz que já é inscrita no nosso canal lá no YouTube. E ela te pergunta... E ela fala o seguinte, Oano. Você está no último Cavaleiro? Se eu não me engano, já tá na edição 5, né? Na temporada 5. Você está... Transforma. Isso, Transforma. Cavaleiro? Sim. Nesse filme eu participei. Eu fiz a Isabela Monner. Fiquei muito feliz porque desde pequena eu sempre gostei de Transformers junto com meu pai. A gente assistia, maratonava direto. E eu fiquei muito feliz quando eu fiz o teste. Eu fui chamada pra fazer o teste com o Manolo. Depois eu fui fazer o filme com o Felipe Maia e foi daí que ele me conheceu e me chamou pra fazer a Érica. Me diverti muito com a Isabela Monner. Eu fiquei muito feliz quando eu era Transformers. Toda hora eu ficava muito ansiosa. E é incrível que a gente, quando assiste lá na hora, não tá tudo pronto. Então, você vê muita coisa do making of, né? Não tá tudo finalizado. Então, essa parte de cinema também minha logo liga. Então, é incrível. Depois, quando eu fui chamada, acho que só faltou uma cena. Porque às vezes te chamam de volta que faltou uma cena. Ou a outra cena foi editada e precisa refazer. Acontece isso muito. Aí, quando eu fui chamada, já era na parte de mixagem. Então, eu fui lá. Aí, fui gravar e já tava quase tudo pronto. E eu ia olhar aquilo. Fiquei, caramba, eu tô fazendo Transformers. A ficha caiu. Então, revela pro público de casa como que é a gravação de um personagem. A dublagem de um personagem. Porque, por exemplo, vamos pegar um seriado, uma série. Digamos que ali, entre o primeiro elenco, o elenco principal, seja dez atores. Esses dez atores, eles não estão, ao mesmo tempo, ali no estúdio gravando aquela determinada cena, não. Por exemplo, marca-se uma hora, vai um, vai outro. E até mesmo, acontece que alguns dubladores já estão gravando até de casa, né? Montaram o seu próprio estúdio. A Mônica Rossi é uma delas, que grava dessa forma. Explica pro público de casa, Ana, como que é a gravação? Como que funciona? Como que é a logística dessa gravação? Então, você agora, com a maravilha da tecnologia, a gente consegue gravar separadamente. Porque isso facilita muito o nosso tempo. Você não precisa regravar todo mundo de novo. Antigamente, o que eu queria ter pego, mas infelizmente não peguei, você gravava com todo mundo junto numa bancada. Ainda tem alguns estúdios que têm a bancada. Alguns estúdios estão mais menorzinhos, assim, então fica mais difícil de encaixar todo mundo. Às vezes, mozeria, eu gravo com todo mundo junto. Mas naquela época, tinha muito mais troca. Você ia na energia do outro. Agora, também você tem que ir na energia da TV, mas é mais gostoso, né? Dá aquela sensação de que você tá realmente atuando com o outro. Não é tanto você numa cabine, o diretor em outra sala com um técnico e a televisãozinha nessa frente, o microfone. E você não podendo mexer os braços tanto. Você só tem a sua voz, você faz as caras e bocas pra você conseguir dar energia, dar também a emoção. Mas você não pode se movimentar, porque senão bate no microfone, faz barulho. A sua roupa também. É sempre bom não levar uma roupa que faz muito barulho, né? Porque qualquer movimento assim, você já faz barulho. E aí tem que gravar de novo. Mas antigamente, você gravava todo mundo de uma vez só. Então, se um errasse, tipo, tô gravando com uma pessoa que tem um textão e eu só tenho uma falinha no final. Se eu errasse, a pessoa que gravou o textão vai ter que gravar de novo. Agora, com a tecnologia, dá pra gravar todo mundo separado. Então, se eu tiver uma falinha, além disso, não ia perder tanto tempo de ficar um monte de gente. Ao mesmo tempo, três horas no estúdio. Eu vou lá, gravo. Se eu tiver uma falinha, eu gravo em 20 minutos. A outra pessoa tem mais tempo pra gravar sozinha, sem se preocupar da outra pessoa errar. De se movimentar também, porque às vezes você grava aqui, aí o outro tem que chegar pra poder captar no microfone. Então, agora ficou bem mais fácil gravar. A gente tem muita mais agilidade. Não tem tanto mais essa questão do tempo. A gente conseguiu mais tempo gravando separado. Mas, infelizmente, a gente não tem mais essa interação. Então, assim, é mais a gente olhando a interação dos outros e fazendo por cima. Ó, pra você que tá chegando agora, eu converso com a atriz, cantora e dubladora. Ana Helena de Freitas, tá? Nós estamos aqui ao vivo para o programa Na Lente. E você que está fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Salvador. Eu já te convido a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Em breve, essa entrevista da Ana vai ficar na íntegra em nosso canal no YouTube. Lá tem diversas outras entrevistas com artistas, celebridades, informação de forma geral. Então, lá você pode compartilhar e assistir todas as entrevistas que vão na íntegra lá. Eu vou ler mais uma pergunta aqui, que é da Cida Bastos. A famosa esteticista das celebridades, Ana, pergunta se você sonha em dar a voz, né? Interpretar um determinado personagem e qual seria este personagem? Nossa, muito obrigada pela pergunta. Que honra! Nossa, eu acho que eu sempre quis interpretar uma heroína ou uma princesa, assim. Eu sempre pego as vilãs, mas às vezes eu também quero pegar uma princesa. Uma vez, só pra não contar, só pra não esquecer. Eu dublei uma princesa, mas no final ela era doidinha. Ela falava muito rápido e aí entrou no perfil de personagem que eu geralmente pego. Mas eu não reclamo. Eu amo as minhas personagens doidinhas, que falam termos técnicos rapidinho, que são vilões. Eu me diviso pra caramba. É desafio, mas eu adoro um desafio. Com certeza. É, eu acho que eu adoraria dublar uma princesa da Disney, talvez. Todo mundo tem esse sonho, né? Eu sempre gostei muito da Disney. Adoro cantar as músicas. Também sou atriz musical, né? A gente vive a nossa vida também. Tem uma playlist da minha vida, que é com várias músicas, tanto de musical quanto da Disney. Que fazem parte de mim. Eu realmente gostaria também de fazer parte desse universo. Também super-heróis eu sempre adorei, desde pequenininha. Então, realmente, espero que isso aconteça. Eu já vou dar um spoiler. Na terça-feira eu vou receber aqui a princesa Cinderela. Eu vou bater um papo com a Cinderela. Vou conhecer essa atriz que dá a voz, que dá a vida à Cinderela. Uma das princesas aí mais famosas, né? Desse mundo mágico, desse mundo dos desenhos. E por falar em desenho, você interpreta um dos desenhos que eu mais gosto. Você sabe qual é? Eu adoro animal. Vou dar uma dica. Eu adoro animal. Ah, Rua Dálmata de Padrão. Exatamente. Nossa, é incrível também. Nossa, eu adorei. Também foi um presente da Rita Lopes, que eu gravei. Eu fiquei muito feliz também. Gosto muito da Rua Dálmata. Eu gosto muito dos 101 Dálmata. Eu sempre gostei. Quando saiu o filme Cruella, fiquei apaixonada. E fiquei muito feliz de fazer parte dessa turminha de cachorrinhos. Eu sempre gostei muito de bichinho também. Eu tenho muito de animal. E ainda fazer uma... Que também é voltada às artes, né? Que ela é pintora. Que é a Da Vinci, né? Até o nome dela, né? Já entendo isso. Eu achei ela incrível. Apesar da idade dela, ela fala toda mais pra baixo, assim. Ela tem uma aura mais de tranquilidade. De deixar eu criar. Eu quero criar o que eu gosto, né? Tudo a ver com a personagem, né? Oi? Travou aqui. Tudo a ver com a personagem. Sim! Eu achei incrível que o episódio dela, eu lembro... Ai, gente, desculpa se foi spoiler, gente. Mas eu gostaria de falar. Manda, manda! Que ela começa a desenhar na rua e chega um monte de gente, assim. E aí aparece como ela tá enxergando aquilo, né? Que são várias escadas, assim. Uma pro lado e pro outro. Ela não tem lugar pra fugir. Como é a visão dela. E aquela névoa, né? Que dá pra ver como uma pessoa artística geralmente enxerga a vida, né? Tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo, né? Às vezes, quando a gente lida com arte... Até no dia a dia. A gente sempre tá envolvido com a arte. A gente começa a ver a vida de uma forma diferente. E eu acho isso muito interessante que essa cachorrinha faz a gente pensar nisso. Isso é o que ela trouxe pra mim. Eu mantenho ela sempre no cantinho muito... Então vamos chamar a David aqui de novo. No nosso bate-papo. Fala, dá um trechozinho igual a personagem. Ai, deixa eu ver. Ah, Dolly. Mas agora eu quero criar o que eu gosto de criar. Eu tô cansada de fazer camisas iguais. Acho que é uma coisa assim, gente. Desculpa se a frase não estiver igualzinha. Mas... Desculpa se a frase não estiver igualzinha. Mas a gente geralmente... O dublador esquece. Porque a gente foca num loop. A gente dá o nosso melhor naquele loop. E depois a gente tem que ir pra outro. Outra energia. Às vezes você tá numa cena fazendo um personagem. Geralmente quando você é chamado pra fazer várias dobras. Você entende isso. Às vezes você faz uma mãe. Aí depois no seguinte você faz uma criança. Depois você faz um menininho. Que às vezes a gente... Como menina a gente... Eu já fiz menininho. Dá pra fazer. Então você realmente tem que tirar uma... Guardar na gaveta. E abrir outra gaveta com uma nova ideia. Pra surgir uma coisa totalmente nova naquele momento. Então às vezes... Desculpa se a frase não estiver 100% certíssima. Ou se tiver bem modificada. Mas é... Vamos responder. É a minha cabeça. Desculpa, gente. Isso daí. Estão perguntando se você quer dublar a Erika na quarta temporada. Gente, claro que sim! Eu amo a Erika. Nossa. Eu tenho funko, gente. Eu encontrei a Priya. Eu encontrei a Priya, gente. Foi incrível. Ela é uma menina muito doce. O trabalho dela é incrível. Eu quero continuar ela... Eu quero continuar dublando ela pra vida. Eu acho que ela tem uma longa carreira aí na frente. Quero acompanhar. Mesmo que seja de fã. Eu gostaria muito de acompanhar aí no Stranger Things e continuar. Eu vi que vai sair em 2022, né? Tão, tão fã. Eu também já era muito fã de Stranger Things antes. Assisti a primeira temporada também. A maior parte dos meus amigos estão nesse elenco. Então, eu já tava acompanhando antes. E aí, quando eu cheguei... Eu lembro que o Felipe Maia falou... Ah, ela aparece um pouquinho assim, mas ela é muito engraçada. Tanto que eu nem fiz teste, né? A primeira temporada, acho que a maioria fez teste. Eu não lembro. Geralmente acontece isso. Quando você começa numa temporada, os protagonistas, às vezes, quem começa no início, fazem teste. Mas surgem outros personagens que você vai incluindo. E, às vezes, esses personagens crescem, como foi o caso da Erika. E fiquei muito feliz quando ela cresceu. Eu também adorava as aparições dela. Eu sempre queria mais, assim. Me diverti muito. Também é uma época em que eu gosto tanto. Eu não vivi, mas meus pais me criaram com muita referência dessa época, né? Meus avós também. Eu tenho muita referência, assim. E eu gosto muito porque faz pensar na gente hoje e também em como eles cresceram, né? Faz a gente entender eles também. E isso me diverte pra caramba. Eu geralmente escuto música dos anos 80 que os meus pais. Aí, quando toca lá... Eu lembro que estava na cena do baile. Eu não lembro se eu estava com uma Erika ou se eu estava fazendo vozeria na segunda temporada. Aí começou uma música que eu gostava tanto. Eu quase perguntei assim... Gente, eu posso cantar a música junto? Deixa eu só cantar a música junto que eu amo. Mas, realmente, eu espero continuar dublando ela. Espero acompanhar a Fria também. Eu sou muito fã do trabalho dela. Acho ela uma menina incrível que tem um futuro brilhante. E fiquei muito feliz de conhecer ela. Então, espero muito mesmo dublar a quarta temporada. Nós também esperamos. E vem cá, tem novidade vindo aí? Algum projeto novo? Algum personagem que você já está em estúdio? Tem? Conta! Então, posso contar do que já saiu, do que já tem divulgado pelos próprios produtores. Porque eu assino um contrato de confidencialidade. Então, por exemplo, o que eu dublei esses dias que ainda não está anunciado... Não vai sair nada na minha boca. Gente, vocês estão me ouvindo ainda direitinho? Que meu fone acabou batendo... Eu te ouço. Ah, então tá tranquilo. Vou continuar assim. Acontece. Bom, então... Ih, perdi o raciocínio. Desculpa. Então, você está contando alguma novidade aí. Você falou que já está em estúdio. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Fiquei até em pânico de ter caído. Porque às vezes acontece isso, de cair. Acontece, acontece. Bom, acho que o que saiu mais recente é a notícia de um anime que eu estou gravando. Que eu fiquei feliz porque foi bem recente que eu comecei a dublar anime. Eu sempre gostei muito de anime e de jogos também. E esse ano... Acho que já esse ano eu fiz o meu primeiro anime. Que foi uma pontinha que também já saiu. Que foi... Killing Slimes, eu acredito. Eu não lembro agora o nome completo. Que eu fiz a... A Slime Mágico. E depois eu fiz um outro personagem que... Os dois trabalhos foi com o Eric Bouglou. E vai sair agora pela Crunchyroll. A Crunchyroll já anunciou. Que é o Battle After Meet in 5 Seconds. Battle After 5 Seconds After Meet. Eu acho que é alguma coisa assim. Desculpa, gente. Às vezes eu me confundo com os títulos. Mas é alguma coisa assim. Tá lá no site oficial da Crunchyroll. Eu tô gostando muito de gravar. Sempre curti muito anime. Sempre também me diverti assim. Brincando com meu pai de dublar o anime. Às vezes passava a legenda. Ficava brincando. Mas é isso. A gente se diverte com o nosso trabalho. Acho que isso é fundamental. A gente gostar do que a gente tá trabalhando, né? Da gente gostar do que a gente faz pra trabalhar. Do que a gente... Fazer alguma coisa que nos deixa feliz. Que traga felicidade de alguma forma. E o Marcelo Fantini, oficial, pergunta se você tem vontade de dublar alguma novela. Novela? Já dublei novela? Sim. Nossa, eu adoro novela. Qual dela? É? É novela. Revela. Fala pro Marcelo. Já dublei novela colombiana. Acho que já dublei também Argentina. Que é mais ou menos uma série, né? Eu lembro do Gol, Viva do Seu Jeito, que é uma série argentina. Mas eu também já dublei novela mexicana. Nossa, eu me divirto pra caramba. Às vezes tem aquelas personagens que realmente são enfocadas e a gente adora. Tem essas mexicanas que passam no SBT, Ana? Acredito que sim. Agora de nome eu não vou lembrar. Mas acontece de vários terem passando. E o Gol, Viva do Seu Jeito, eu acredito que esteja na Netflix. Mas é o que eu me lembro, assim... Porque eu peguei a vilã também. Peguei logo a vilã. Acontece, né? Acho que eu devo ter qualquer sombra vilã. Você não se lembra de nenhum personagem, por exemplo, pelo menos o nome de alguma novela mexicana? Porque o Brasil comprou muitas produções de novelas mexicanas. Você não se lembra? Às vezes a gente não traduz os títulos. Às vezes a gente fica com o título original. Aí às vezes traduz. Então agora eu não vou te... Vou ficar se devendo essa. Não vou ficar se devendo essa. Tá certo. Gente, olha só. Pra você que não acompanha o programa Analente na TV, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal no YouTube. Que é Programa Analente. Tá lá diariamente, duas vezes por semana. Nós disponibilizamos duas entrevistas que vão ao ar na TV. Nós colocamos na íntegra em nosso canal no YouTube. Passa lá. Se inscreva. Ativa o sininho pra depois que for ao ar na TV, vocês receberem essa entrevista aqui com a Ana Helena de Freitas. Ana, eu quero te agradecer por essa entrevista. por esse bate-papo. Você ter compartilhado aqui com o nosso público o seu trabalho. Ter revelado aqui também bastidores de algumas produções em que você trabalhou. Eu só te agradeço, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Você é maravilhosa. Se quiser bater outro papo, eu me diverti pra caramba. Claro. Se tem alguma coisa pra somar, gostei pra caramba. Se quiser me chamar de novo, tamo junto. Lógico, com certeza. Você é sucesso. Você é maravilhosa, talentosa. Admiro também o seu trabalho. Então, assim que você tiver novidade, pode trazer aqui pra gente que vai ser um prazer ter você aqui. Ah, obrigada. Você quer mandar um beijo especial? Eu tô tão querendo tanta gente aqui. Minha amiga Larissa também aqui no bate-papo. A saudade dela. Legal. Muita gente aqui no bate-papo. Muito obrigada, Elton. Tô muito feliz. Só gente. Imagina, só gente maravilhosa. Ontem foi meu aniversário. Hoje foi um presente pra mim. Você aí? Foi. Obrigado. Nossa, meu amor. Eu tenho muita felicidade pra você ter sucesso nesse seu caminho. Amém, amém. Eu quero poder te acompanhar sempre. Ó, sucesso. Saindo daqui, eu vou continuar as comemorações. Quero mandar um beijo especial pra todo mundo. Matheus Henrique Matias. Sucesso pra você. E até mais. Terça-feira, eu recebo aqui a Princesa Cinderela. Nós vamos conhecer essa atriz. Visualizar, né? Conseguir ver quem é essa atriz e bater um papo com ela também. Beijo, gente. Beijo, Ana. Sucesso. Beijo. Muito obrigada, Elton. Obrigada, gente, por ficar até agora. Sigam o Elton também. Vão lá assistir as outras entrevistas que estão incríveis. Assistam essa de terça-feira também, que vai ser incrível. Imperdível, gente. E até a próxima. Isso aí. Muito obrigada. Só tenho que agradecer por esse papo. Imagina, imagina. Você é sucesso. Obrigado. Um beijo pra sua família também. Tô muito feliz. Obrigado. E sempre que quiser, a gente troca uma ideia. Tamo junto. Você tem aí meu Insta. Pode me chamar quando quiser. Pode deixar. Beijo. Beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.